Fala Brasil, boa tarde, plena quarta-feira estamos ao vivo no Badanilde, pra falar a verdade estou muito feliz porque hoje estamos no meio da semana, estou com meu parceiro Igu Moral, estou com meu parceiro Levando Valle, estamos comemorando 5 meses que ele não bebe cachaça, estamos também ao lado da companheira Nayara, olha ela, Nilde, tá lá ela, a mulher mais bonita do Brasil, Levando quebrou no cabaço, é quarta-feira hein Brasil, Levando Bride, olha o som da música mais romântica do Brasil, SPC Alexandre Pires e toda a sua turma, Ô Marta-feira boa, ao vivo, ao vivo, ao vivo